O meu horário é de quatro horas, das quatro para sete horas estar na obra. E continuamente a gente continua trabalhando, o horário para almoço dá meio-dia às um. E a gente larga de cinco horas, quando tem hora extra vamos até 21, 22 horas. No meio de distância, trabalho sábado, domingo, se pedir, se for necessário, nós vamos. Ninguém rejeita, sempre estão as horas para nós trabalhar. Olha, ele precisando, o engenheiro precisando, nós estamos na mão dele. Nós sempre estamos para ajudar ele. É uma rotina cansativa? É cansativa, mas a gente acostuma. Olha, quando chega sábado e domingo, que é folga nossa, quatro horas eu estou acordando novamente. Não tem jeito, é o horário que eu me acordo. Aí eu vou lá, vou limpar o que está na ave, vou arrumar a casinha mais dela. E o corpo da gente acostuma com isso aí. Entendeu? E acho que é um gosto nosso, é um prazer que a gente tem. A gente trabalha com gosto, a gente trabalha com prazer.